Que triste história eu revelo nestes versos De um romance que o destino interviu A moça rica por amar o moço pobre Sem piedade a família proibiu Ele sabendo que não tinha esperança Ter sua amada ele já não conseguia De madrugada ele cantava em serenata Ela chorava quando sua voz ouvia Ao sentir aquele amor desesperado Ideia louca lhe revolta o coração Se eu matá-lo em matar-me nesta hora Deus piedoso nos dará o seu perdão Envenenando tuas passas de bebida Abre a janela e ao amado ofereceu O inocente contemplando os olhos dela Aquela testa de veneno ele viveu No outro dia a luz do sol iluminava Um corpo inerte debruçado na janela Morreu olhando o amado que morria Sempre chamando pelo doce nome dela Somente o pobre violão foi testemunha Daquela cena que causou a negra sorte Quando o destino derretou o fim da vida De dois amores a serenata da morte